E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod de missão bacana aí pra vocês, feito pelo Spider-Minite, esse daqui é o mod Deadly, Left 4 Dead, Gang Remade, versão 3.50, feito pelo Spider-Minite, como eu disse aí, e é um mod muito bem feito aí, uma pequena missão aí de combatezinho aí, você vai enfrentar uma gangue de monstros de Left 4 Dead, então, a instalação é muito fácil também, só adicionar o arquivo dentro da pasta Cleo, lá na pasta Cleo, Cleo 4.1 pode ser, e adiciona lá, substitui os arquivos de PDS lá no GTA 3.mg, só isso. E a localização da área aqui, que você vai encontrar, é neste ponto de interrogação aqui, que vai aparecer no Panopticon, né? Se você já tem outras versões anteriores que eu já postei, se você já tiver que você enfrentar alguns monstros aqui, vocês removam o Cleo anterior e adiciona este novo aqui, caso vocês queiram testar, porque tem uns que já acontecem no mesmo lugar da cabana aqui, que eu já postei aí, também feito pelo Spider-Manite aí, ou há outras missões com outros personagens aí, lá que você enfrenta os Hunters e Switches, eu acho, se eu não me engano, vocês removam aquele lá e adiciona este, ó, bem no centro do mapa, o ponto de interrogação, ok? Aí, vocês venham aqui no ponto de interrogação, pode vir com o carro, do jeito que for. Eu estou até um pouco distante do ponto, que eu quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Quando vocês forem chegar bem perto lá do... Deixa eu chegar, ó. Quando vocês estiverem chegando perto do ponto de interrogação, vai ativar o mod. Aí, vocês entrem no ponto de interrogação na cabana, ó. Vamos lá. Reparem no cenário, que está normal, né? E olha aí. O cenário todo... Todo modifica, ó. Neblina aí, ó, para dar um ar de suspense. O áudio também é novo, ó. O CJ aí com medo. Que bacana o áudio, ó. E aí, é só você ir ali na cabaninha. Né? Aqui, ó. Essa cabana aqui, ó. Deixa eu demonstrar ali, ó. O ícone vermelho dentro da cabana. Deixa eu até... Já vá preparado. Deixa eu até pegar uma arma aqui diferente. Quando vocês forem aqui no ícone vermelho, aí vai aparecer os monstros, né? Então... Só vou ir aqui, ó. Vai vir com todos esses áudios aí no mod, ó. E é um monte de monstros aqui para vocês matarem. Bem sombrio mesmo, ó. Muito bacana. Ai, caramba. Não adianta ficar no meio deles. De certo. Sai daí, CJ. Né? Com essa motosserra aqui não vai dar, não. Um já foi. Essa menina chorando aí acabou, né? Não. Não. Morre, Cris-granda. Opa. Opa. Não é tão difícil Matar Depois que pega as manhas Só não ficar muito perto deles Só tem dois agora Só falta esse, eu acho Bom, aqui parece que eu matei todos, né? Mas como o áudio tá tocando Então tá faltando algum em algum lugar Olha ali, ó Que desgrama Tá possuída aí, ó Olha os fantasmas mexendo nela Ela tá possuída Acho que não dá nem pra acertar nada Vem Vem Saia daí Vai pra lá Vai pra lá Sai pra lá Aê Acho que agora morreu O áudio mudou, ó Agora vem esse monstro aqui O áudio já muda Esse daqui é como se fosse o chefe Boss, né? Eita porra Parece que as coadas dele são mais fortes também É muito bacana esse mod, mano Muito bacana Muito bem feito ele Um bicho demora pra morrer, hein? Prendei minhas armas Morde os grama Aí, tá morrendo, tá morrendo Olha que bacana Já era O áudio para Então, já era Acabou Consegui E é isso aí, galera Quem quiser se divertir com essa missão aqui Dagli Left 4 Dead Gang Remade aí, ó Do Spider Mike Só baixar e instalar no seu GTA San Andreas Beleza? Então, galera Então Fui!